A delegação de natação da Austrália é a primeira a confirmar o Espírito Santo como sede para os treinamentos para as Olimpíadas. Mais informações com o Rodrigo Pessanha. Boa noite, Jorge Bitt. O Espírito Santo vai ser a casa da natação australiana para as Olimpíadas do Rio em 2016. O anúncio foi feito aqui no Palácio Anchieta, ao lado do governador Renato Casagrande e do secretário de Esportes e Lazer Vandinho Leite. A comitiva aprovou a rede hoteleira e as instalações do clube Álvares Cabral e do CT Jaime Navarro de Carvalho. A cobertura completa do anúncio oficial da presença da Austrália no Espírito Santo você acompanha amanhã no Tribuna Esporte. Rodrigo Pessanha para o Tribuna Notícias, segunda edição.